Oi meninas, tudo bem? Hoje é dia 3, sábado. Estou indo para Teresópolis, que minha comadre me chamou para a gente ir em um lugar super legal, que tem piscina, só que eu não estou podendo ir, sabe gente? Então eu só vou ficar lá, então eu estou indo de roupinha de ginástica para ficar bem à vontade e lá eu filmo mais para vocês, tá bom? Beijos! Gente, olha como é que está o tempo aqui, assim, na Teresópolis, olha, tudo que eu queria. Gente, é uma delícia! Ai que calorão do Rio de Janeiro. Ai que calorão do Rio de Janeiro. Aqui na frente está minha compadre, a compadre da minha filha, Ana. Está gelado. Está gelado. Não, não tem problema não. Eu acho que não. Entrando no parque. Olha que legal, a gente estacionou aqui Cachoeira Muito legal Oi Ariel, vai aparecer no meu blog Olha que legal, gente É uma piscinão Muito bacana Cadê a coisa aí, cadê a tia? Cachoeira Você tinha que ficar aqui, numa piscininha particular Olha quem falou Olha pra mim, Ariel, sério Uma gata Muito bacana, hein Sofía 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 Eu sou rica Todo mundo fica se divertindo Atrás de bola Acima fica os carros Não, 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 tô sentada Gente, tava tão bom Agora abriu esse sol Mas tá bom Mas tá bom Eu vou ver o que quer entrar na água Então agora a gente vai ir numa Uma partezinha aqui que tem um rio A gente vai perder o cabelo Porque é muito quente Tem várias trilhas aqui Fala aí, boneca Fala, Matheus Aquilo ali parece uma cobra No chão Fez tronco Vai pra... Vai pro Faustão, hein Cuidado, hein, Min Ariel já tá lá em cima da pedra Peraí, vai por aqui Olha a Yasmin, ó Chegou lá Ariel pulou E olha tem bichinho Você jogou bichinho Era o bichinho perfeito Lá pra cima tem mais, mano Mas é a retrata Chegou em cima E aí, pularam E aí, Min Min Yasmin E aí, foi legal? E aí, foi legal? Tem uma casa aqui em cima Mariel Daí de cima O Max até sentou Ai, meu Deus Olha lá O Max até sentou Ai, meu Deus Agora ela vai Olha a Yasmin Criando coragem Ui, de cabeça Tá bom, né, gente Olha que linda, gente Aqui é uma padaria Uma vinícola, né Hum, olha aqui Olha a canela Legal Olha que linda Olha que linda, gente Olha os pães Geleia de pétalas rosas Geleia de pétalas rosas Diferente Muito legal Olha que linda Esse vinho, né E aí, meu amor Sim É vero O que que é É, nossa Olha lá, Ney Que legal Olha que bonitinho O restaurante, gente É isso aí A sobremesa pode ser aqui Me perdoa, amor Ai, Matheus Olha que bonito, gente São peperia Olha isso Olha que lindo, gente Que romântico Ai, a música Que linda, André Olha que linda Adoro essa música Não tem, não tem Assim, ó Depois tem que editar, né Olha que lindinho Eu edito Mano Mano Também É lindo Bota a água De cima Uhum Ah, com isso E ali no pé Tá filmando, hein Tá legal A neném, gente Só porque vai mamar Fazer um oar Olha a cara Da neném Então, meninas Deixa eu ficar aqui Mais na claridade Eu tô com a cara assim Que eu acabei de tomar um banho Acabei de chegar Foi muito gostoso A gente saiu lá do parque Né, nacional De Terezópolis E fomos andar na feirinha Lá, muito legal Compramos bastante coisinhas Assim, pra Yasmin É... Deixa eu até ver aqui Se dá pra eu mostrar pra vocês Já mostra logo Vou mostrar Compramos Esse calcinho Sutiã aqui Aqui, gracinha Ai, gente Tá tudo embolado aqui Comprou essa também Ó, essa aqui Muito bonitinha Aí compramos várias calcinhas Assim, ó De algodão Muito boa Compramos Era um 3x10 Olha 3x10 Aí comprei 3 lisas E 3 estampadas Ela comprou Numa lojinha Ahn É essa Hã? Na verdade Essa aqui Ela ganhou da madrinha dela Olha que lindo Olha que lindo Olha Ah, já botou? Já, só rápida Muito linda Redband já cabi Hã? Ai, não bota não Que eu tô com o negócio na testa Que tá aglhando demais Ai Deu 60 reais Tudo que ela comprou Gente, se ficar escuro aí Vocês não reparam não, tá? É... Ela comprou esse colar aqui, ó Espero que vocês consigam ver Esse colar Muito lindo, gente Muito fofo Muito fofo Olha que linda Essa piceira Essa piceira Eu me apaixonei Falei, pra ela comprar Muito bonita, né? Essa piceira foi 15 reais Esse colar foi 20 reais Ai, é que... Olha que linda também Essa, gente Ela comprou azul Oi Comprou azul Não Sim Aqui é azul? É Aqui também é meio... Não, é... É acinzentado É cinza Olha que linda, gente Muito, muito, muito linda Ela também comprou, olha Esse brinco aqui Esse brinco aqui de pena Muito bonito, né? Já tem Uma mandalazinha aqui, ó Ela era louca pra ter um brinco desse Louca, louca, louca de pedra Gente, que coisa mais fofa Essa piceira Várias folhas Muito, muito, muito linda Olha que gracinha E, gente Eu ganhei de presente Gente, pensei que já tinha terminado meus presentes, né? Tá muito quente, gente Também bem agora já tá começando a ficar suada Olha Que coisa mais fofa Da Boticório Da Boticório Você me deu Foi a madrinha da Yasmin que me deu E olha o que eu ganhei Perfume E o desodorante frata E no chão Ah, ah, ah Eu ganhei Ganhei de novo E a Yasmin ganhou um vestidinho muito lindo Amarelinho Da madrinha dela Da Alfabeto Ai, olha Olha, olha Ai, ó, gente Toda, toda se sentindo, né? Bom, gente Não repara que tá um pouquinho escuro, tá bom? Mas só porque é fim de mês mesmo do vídeo Ela também ganhou essa blusinha aqui, ó Do pai dela Aham No shopping Muito bonitinha Assim, ó Tipo nadadora assim atrás Foi R$10,00, gente Muito baratinho Olha aqui as plantas que nós compramos Eu acho que essa aqui foi R$25,00 Não sei Olha que linda, gente Tudo pra banheiro Cozinha Depende de onde, não sei Olha desse Olha que fofa Muito fofa, né? Essa aqui também é muito linda Esse eu tô pensando em botar na frente da minha porta lá Esse pinheirinho Ai Que frentinho que tá entrando aqui agora Que delícia Ai Então, meninas Eu prendi o cabelo Porque tá muito quente Entendeu? Tá muito quente A pessoa tá É Sim Toda borrocada Eu lavei o rosto Mas sabe como é que era? Lápis pra sair Eu, ó Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá um gostei pra mim Deixa aqui os comentários Que Eu respondo todos E Gente, uma coisa legal Uma dica bacana É que Ah, perdão Aqui, ó Ela ganhou também esse vestido da madrinha dela Da alfabeto Que eu falei, né? Fora Que bonitinho Quero mostrar Uma gracinha Tem um cintinho Muito lindinho E Uma coisa bem bacana É que o parque Você paga 15 reais por pessoa Aí você fica o dia inteiro lá É muito gostoso E o Ticket, né? Do parque Você tem a extensão dele Pra Pra ir pro outro Pra sede Mas a sede não tem esse piscinão Que eu mostrei lá pra vocês Tudo mais e mais Muito mais cachoeira Então É A gente preferiu ir pra Pra subir mais um pouco Ou ir pra parte da piscina Que é pra Elas Curtirem mais, né? E Teve até um Choque térmico De uma menina de 12 anos Gente É sinistro, né? Mas o corpo muito quente Gente, uma dica Não caia na água Quando o corpo estiver muito quente Tem gente que eu tava escutando lá Há vários casos De sair do banho quente E abrir a geladeira A pessoa fica toda torta E fatos verídicos Entendeu? Tipo, foi na área Tomou banho pelando Foi na área pra estender a toalha Ficou com o rosto todo Todo deformado Então assim Cuidado, gente Sabe? Acabou de tomar um banho quente Relaxa Bota assim Em cima da Do De uma cadeira Espera um pouquinho E depois sim Vocês vão Lá fora Estender e tudo mais E não entra assim No mar direto Molha o pulso Molha o pé Molha a nuca E depois Pro seu corpo se habituar É você entrar na água gelada Ok? Beijo Espero que vocês tenham gostado do vlog Mas foi isso aí, gente Né? Espero que tenham gostado Tá bom? Tchau